Este é o estádio Paulo Machado de Carvalho, o seu, o meu, o nosso, Bacaembu! Olha a chance do gol do Corinthians! Gol! É o meu show! Leva aí o de frente pro gol, bateu! Olha o Everton, saiu, vai fazer! Gol! Olha a bola com o Wagner, saiu pro gol! Foi pro fundo lá, vem pro valento, desvio o vagueiro, Ronaldo! Gol! Estão secando o Cabanheiro, partiu, bateu! Gol de Cabanheiro, gol do Olympia! Ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira! A bola, gol! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri